E eu fui um adolescente gordinho. Eu não tinha o corpo que os meus amiguinhos magros tinham. Tô imaginando a Daphne levantando aquelas coisas assim, ó, tipo, pá... Será? Como é que é o barulho? Cabeça. Ai, moleque. Olha aí. Eita. Eita, ó, cabeça lisinha. É tão gostoso passar a mão no seu cabelo assim? Parece dog de pelo curto, sabe? Tipo assim. Olá, how are you? Mas eu sou o Diego e essa é a Daphne com as filosofias dela. E esse é o Saúde na Out. Hoje eu vou responder comentários pra vocês. Né, Zen? Você quer aparecer também, né? Você quer aparecer sempre. Na hora do café a gente vai responder comentários. Sim, elegantemente tomando um café aqui. Você tá puxando. A Zen tá assim, ó, na manga do Diego. Não, eu não vou te pegar aqui porque eu tenho café. Nossa, você enganou ela. Não, porque eu pensei no meio do caminho, Daphne. Às vezes acontece isso. Nossa, que horror. A gente pensa no meio do caminho, ó. Eu tenho café quente aqui. Se eu derrubar café em mim, eu vou ficar mais triste do que eu já estou ignorando ela. Ó, vocês prometem ficar em silêncio? Só. Vou pra cá. Pronto, vocês respondem comentários. Estamos vendo comentários aqui do vídeo de ontem, que vocês gostaram muito do vídeo de... com dicas pra emagrecer para adolescentes. É um vídeo já que a gente tava devendo, porque tinha gente pedindo já há algum tempo. Foi mó legal, o pessoal comentou bastante. Achei mó legal. E aí a gente já aproveita e já responde os comentários. E algumas reflexões, ó. O Carlos Gustavo tá dizendo, meu único problema é a ansiedade. Eu quero ir emagrecer logo é chato. Sim, é. E eu fui um adolescente gordinho. É, não a adolescência inteira, mas um período da minha adolescência eu fui gordinho. Eu tava acima do peso, eu tinha... Eu não tinha o corpo que os meus amiguinhos magros tinham. E eu achava muito chato isso, porque você tava na fase que você quer tal, que as meninas te achem bonito, ou que os meninos, enfim, te achem bonito. E eu tinha uma briga muito louca com isso dentro de mim. O legal de lembrar esse negócio da adolescência é que assim, provavelmente essa crise interna que você tinha, porque você não era tão magrinho quanto os seus amigos da sua sala, eles também tinham e achavam o contrário. Falavam assim, ai, mas eu sou muito magro, ai, meu braço é muito pequeno. Ou, tipo, sabe, aqueles que cresceram muito rápido. Eles também deviam ter essa dificuldade, né? É, cara, ninguém é perfeito. Depois que você cresce, você vê que ninguém é perfeito, todo mundo tem seus problemas, né? Mas é que na adolescência tem aquela coisa de intensidade, que a gente falou no vídeo, que você acha que o seu problema é o maior do mundo. E às vezes não é. Tenta pensar desse ponto de vista. A vida é longa e a vida ainda tem muito a ser vivida. Meu caro, Carlos Gustavo, tá? Então vai devagarzinho, porque a melhor sensação que você tem é essa. Tipo, você tá fazendo as coisas certas. Mesmo que elas não aconteçam na velocidade que a gente imagina que pudessem acontecer, o importante é você estar fazendo as coisas certas. É muito legal, porque é uma construção ano após ano, dia após dia. Então, imagina tentar fazer o melhor pra você ter o corpo mais saudável logo no começo. Porque aí você tá construindo um muro e cada tijolinho que você coloca lá, quando você chegar na idade dos tiozão aqui, você vai estar, tipo, muito bem, sabe? Porque, cara, você começou a pensar em ter o seu corpo saudável, em fazer atividade física e se alimentar melhor desde cedinho, né? Falaremos sobre a minha idade em breve. O Victor, tenho 13 anos, quebrei o braço. Faz dois anos e meio, bem em cima do pulso. E eu tenho medo de colocar muita força e esforço que posso fazer. Eu não sei se você já falei isso aqui no canal, mas eu, inclusive, quando eu era adolescente, Daphne, era puxado, sabe? Eu fui atropelado. Quando eu fui atropelado, metade da minha cara, assim, ficou bem carne viva. E foi daí que eu descobri o poder do própolis. Iu! É, o poder do própolis, cara. Minha mãe tava começando a usar própolis, já tinham ouvido falar de própolis, minha mãe gostava de homeopatia e tal. E ela passava própolis em metade da minha cara. Cara, ficou tão bom que eu não sei qual metade foi. Você não lembra? Porque o carro bateu na gente, em mim, na minha mãe. A minha mãe pegou meio de lado, ela foi pra rua, né? Machucou uma perna só. A gente foi atropelado na porta do hospital, veja você que sorte. E eu, o carro me pegou de frente. Então, eu lembro da batida e eu lembro de ir escorregando no asfalto aos poucos. E eu acho que eu escorreguei com a cara no asfalto. Então, imagina, né? O estrago que fez. Enfim, isso foi um problema pra minha autoestima na época. E aí, eu falo tudo agora, falo de própolis. A Daphne tem um cortezinho na mão, eu falo, passa a própolis. Tipo, agora? Mas qualquer coisa que as pessoas falam, ah, meu, eu tô com um problema, meu namorado me largou. Eu falei, passa a própolis. Tudo eu quero passar a própolis. Não tô só falando disso porque eu quebrei o braço nesse acidente e eu quebrei o braço muito perto do punho, né? Então, eu tinha muita insegurança de voltar a fazer atividade física. Mas não tem muito segredo, é fazer aos poucos, né? Você faz um pouquinho e aí eu sentia que doía, eu ficava meio inseguro. Eu falava, cara, não vai aguentar, foi o braço esquerdo. Não vai aguentar. Aí eu falava, bom, beleza. Ficava me pendurando no gol, tentava fazer barra pra ver se dava certo. E ir acostumando. Porque faz dois anos e meio, você ainda tem essa coisa que é muitas vezes da cabeça da gente, né? De não ter firmeza, né? Minha mãe enxame, fala, ah, não tem firmeza no pé e tal. Você tem pouca confiança na sua articulação. Às vezes ela aguenta. E ela merece ser testada. Não de um jeito muito agressivo, mas você tem que ir testando aos poucos pra ver se ela tá boa ou não, né? Se você quebrou o braço, se o médico já te liberou, experimenta. Dá uma penduradinha ali na trave de leve, sem ficar de ponta cabeça, sem forçar muito. Tenta entender a partir de que momento aquilo começa a doer pra você ir recuperando e fazer tudo direitinho. É, porque às vezes depois, mesmo que o médico tenha te liberado, às vezes tem alguma coisa que você precisa dar uma olhada e tal. E aí se você percebe em qual momento, em qual movimento você tá sentindo dor, você consegue voltar no médico e falar pra ele, olha, eu sinto dor exatamente nessa movimentação. Aí ele pode investigar isso melhor também. Mesmo sendo dois anos e meio depois, pode voltar. Laura Menezes, queria deixar marcado aqui que nessas férias eu engordei 6 quilos. Daqui a uns meses eu vou voltar aqui e virei minha situação. É nóis, é nóis, Laura. Estamos aguardando você. Eu assisti o vídeo da Laura, Laura é divertida. Só Vini. Com cabelo na boca. Só Vini. Diego, eu sempre quis emagrecer, comecei a caminhar, os 9 gramas. Teve dias que eu comi só frango no almoço e uma banana antes de dormir. Perdi 5 quilos em uma semana. Devo me preocupar? Das 5 refeições, tem dias que eu só faço 2. Sim, tem. Assiste esse vídeo aqui, que a gente fala sobre alimentação. O importante na vida não é emagrecer. O importante na vida é ser uma pessoa saudável. Você tem que comer de uma maneira saudável. O segundo passo é pensar se essas coisas que você come estão te engordando e tentar mexer nelas pra você emagrecer e ficar em uma porcentagem de gordura ideal, bacana. Porque em breve, se você não comer, você vai emagrecer mesmo, porque você não terá mais seu corpo. Exatamente. Porque você pode morrer. Então... Nossa. Esse foi o que o Ferroga acha também. Viu? Ele não gostou que você ficou sem comer. Eu sou adolescente, estou comendo de 3 em 3 horas, pá 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 pá, coisas saudáveis. Estou fazendo exercícios certos. Tinha bastante ansiedade, agora conseguiu me controlar. Estou fazendo tudo certo? Sim. Vou seguir as dicas desse vídeo também. Faça isso, depois você me conta. Flávio. Goiás, por que tu passa zero no cabelo? Pô, cresce esse cabelo aí. Cara, a minha cabeça, ela merece ser deixada assim. Porque o meu cabelo, ele não é um cabelo fácil. Sabe cabelo difícil de pentear? Ele não tem forma. Eu usei boné muito... Eu não sei. Alguém especialista em cabelo vai me dizer se isso é verdade ou se é mito. Porque eu usei boné tanto tempo, que o meu cabelo, ele ficou numa espessura e num formato que ele não tem corte. Nenhum corte fica legal. E eu ainda tenho essas entradinhas aqui. Entradinha, você foi gentil. Eu ainda tenho essa testa aqui, que faz o formato do cabelo do Mickey. Que tá sobrando aqui. Enfim, e eu já falei pra Daph. Ela tem que se conformar que o marido dela, daqui a uns anos, vai ser o tiozão careca de barba. Esse vou ser eu. Diego do futuro é esse cara. Pelo menos a barba não tem problema, né? É, compensando. Ricardo, graças a mim, todos de casa pararam de beber refrigerante e ainda começaram a dieta. Detalhe, minha mãe é dona de uma loja de doces. Olha! Para milagres. Olha! Para situações difíceis, missões impossíveis. Chame o Ricardo. É ele que você quer falar. Rei do sofá. Aqui em Brasília, a gente ainda usa bonde. É, então, ontem eu falei bonde, trupe, burma. A Daphne falou que bonde era velha. Nada a ver, Daphne. Você já tá por fora. Você tá totalmente out. Crush eu aprendi na birra, porque todo mundo no Facebook fala crush. Quem é seu crush? É um crush. Ah, vamos ver. É. A minha é Scarlett Johansson. Tem um crush que é um crush de nós dois. É o Rodrigo Hilbert. O Rodrigo Hilbert, se você estiver vendo esse vídeo, se você quiser passar aqui em casa um dia pra tomar um vinho, você será bem-vindo, Rodrigo. É, nosso crush. A Anne perguntou, quem faz as tâmbias desse canal, as miniaturas dos vídeos? Este que vos fala. Tem algumas como as do vídeo de ontem que a gente pega, alguém até perguntou, a gente pega imagem em banco de imagem, né? Então aquela menina que tá na capa do vídeo de ontem não é nenhum de nós dois, adolescente. Porque não temos fotos. Eu não tenho foto do adolescente aqui, tá tudo na minha mãe. É, então, vamos ver se eu tenho alguma foto aqui digitalizada. Eu vou ver se eu acho alguma também, mas eu mostrei uma foto pro Diego na minha viagem de formateiro de oitava série. Nossa Senhora. Ai, que bom que eu te conheci depois dessa época. Ele nunca ia olhar pra mim, gente. Olha, confia em mim. Seria recíproco. Como emagrecer sendo preguiçoso comendo igual um mendigo? Olha a Bob Esponja, maconheiro. Se você tem a gula de comer muito, quer dizer que você não é preguiçoso. Porque você faz bastante esforço de levantar o garfo e botar ele na sua boca. Isso quer dizer que você tá sendo preguiçoso seletivo. Você é preguiçoso com algumas coisas. Então eu sugiro que você reveja isso na sua vida e volte daqui a 28 dias pra me dizer se isso mudou alguma coisa. Melhor dica. Cadê o olá goiabas? Pois é, Jane. Ontem no vídeo não fizemos olá goiabas. Olá goiabas. Olá goiabas. Olá goiabas. Agora eu fiquei curiosa pra saber a idade. Qual será a idade, meu Deus do céu. Qual será a idade? Que rufem os tambores. 33. Março fará 34 esse ano. Ó, já tô adiantando aqui pessoal. Março, aniversário do Diego, dia 14. Vocês já se preparem pra gente fazer uma comemoração. Diego, oi galera. O que você acha de crossfit para adolescente de 16 anos? Minha mãe morre de preocupação, não deixa eu fazer, mas ainda assim é meu sonho. Diz aí. Gabriela, a gente vai começar a mostrar mais coisinhas de crossfit aqui porque a gente se matriculou numa academia de crossfit aqui perto de casa. Crossfit tem aquela coisa que a gente sempre falou aqui. Atividade em si é perigosa? Não. Você precisa achar um lugar que as pessoas sejam responsáveis e não haja um clima de competição excessivo que possa prejudicar e possa fazer você querer fazer movimento sem estar preparada para tal. Então a gente pesquisou, a gente fez aula teste em várias academias e decidiu fazer numa aqui perto de casa, a Round One. A gente vai mostrar para vocês porque o adolescente pode fazer. Só tem que tomar cuidado com a técnica. É igual musculação. O potencial para se machucar com crossfit, com musculação, carregando cargas, carregando peso, ele existe e é real. Isso diminui bruscamente se você faz o exercício com a técnica correta. Musculação é uma das atividades mais seguras que existem. Então assim, crossfit é uma modalidade. Tem movimentos específicos do crossfit, do levantamento de peso. Tem movimentos muito complexos de fazer. Se você tiver paciência para aprender devagar, sem peso, cada movimento e tiver um treinador, um coach que ele chama no crossfit, disposto a te ensinar direitinho, não tem problema. Eu enxergo o crossfit da seguinte maneira. Às vezes quando você está fazendo academia e você faz o levantamento de peso na máquina, ela acaba sendo um pouco mais segura porque você não está com peso livre. Você está preso naquela máquina. Isso não quer dizer que você não pode se machucar na máquina. Quer dizer que você diminui a chance de se machucar porque você está levantando peso na posição que a máquina te obriga a sentar ou a posicionar o braço, etc. E o crossfit, o muito importante é aprender a técnica justamente por causa disso. Porque muito do levantamento de peso é com peso livre. Então se você não aprende a técnica, a chance de você se machucar é imensa. Porque você olha os caras levantando muito peso, mas eles passaram um tempo fazendo a técnica sem peso, sem carga, para poder levantar aquela quantidade de peso sem se machucar. Então eu entendo o medo que a sua mãe tem, mas a melhor solução é você ir procurar uma academia, um box de crossfit que se preocupe e te ensinar a técnica corretamente para você não se machucar com o levantamento de peso livre. Mas é isso, fica de olho nos próximos vídeos que a gente vai mostrar nos treinos de crossfit. A gente vai falar mais sobre isso. Sou iniciante no crossfit, vocês vão ver, é uma pessoa que nunca fez crossfit, eu fiz aula, teste, mas nunca, tipo, falei, nossa, vou fazer crossfit. Estou imaginando a Daphne levantando aquelas coisas assim, ó, tipo, será? Como é que é o barulho? Não, eu aprendi a técnica. Vem aqui primeiro e depois dá, veremos cenas dos próximos capítulos, mas me deem um tempo que eu preciso, né, treinar, gente, calma. Esses bracinhos precisam melhorar aqui, ó. Aguardaremos vossa sunoplastia, né, não é isso? Continua assistindo, sou de noite, não clicando aqui, deixa os comentários do vídeo que você quer ver aqui no canal, não esquece de clicar em gostei e vem seguir a gente no Instagram, lá a gente vai postar foto também dos treinos. Beijo.